Eu sou o Fred Floys Eu sou o Anônimo Fala aí galera Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Como está com você Anônimo? Comigo está tudo ótimo Fred Floys Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral What the hell Help Fred Floys, você já pegou a mística de prata? Já Help, ficou top Fred, mostra pra mim o combo que você vai jogar Jogar com a mística Eu só não uso a bolsa dela Porque eu acho que não vai combinar um dourado Com prata Verdade, verdade As lâminas mórficas Que eu vou com a de duas mãos Top em Fred Convergência Marcas da velocidade What the hell E industrie... não Vou com o dela E com o azul mórfico What the hell Ficou bruto demais em Fred? Ficou hein? Bora lá pra aquela solo? Bora Vamos testar essa skin pra ver Se é tudo isso mesmo hein? Né? Uma nota pra essa skin Uma nota pra essa skin Também dou 10 Eu achei que essas skins estão demais hein Fred É? Uhum Ó Que louco A calça é separada da camisa aqui Você viu que tem um negócio aqui? Eu vi Olha que tela de carregamento Lembra? Lembra? Lembro Top demais Acho o Wii aí Quem? O Wii Lá em cima lá perto da janela Nossa A chulha A chulha What the hell Anonymous Acha palha aí Nossa Meu Deus Eu não tô vendo palha em todo lugar não Ainda bem né Eu quero ver se você acha aí duas cordas Ah Tuas cordas É Ali ó em cima E a outra Aqui ó Lá tá a hell Ó Anônimo Diga Vou cair É Aqui em Alameda Aqui nesse lugar Por quê? Porque aqui perto tem uma surpresa pra te mostrar Sério? Sério Top 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 hein Fred É Enquanto você tá indo pro lugar que você vai cair eu posso dar outro plano do canal? Pode Galera oito horas da manhã Vídeo Dez horas da manhã Live Duas horas da tarde Vídeo Quatro horas da tarde Live E dez para as nove nós temos a live de mudança Da loja Auuu Auuu Galera desculpa aí que nós estamos roucos não é não Fred Flores? É Ó Fred Flores Hã? Você esqueceu? Que? Acabou a musiquinha Verdade What a hell O busão de três anos de aniversário já foi embora hein? Vazou Vazou que vazou que vazou vazado Né? É isso aí Ô Fred Fiquei sabendo aí que teve mudança no seu canal é verdade? Como você ficou sabendo? É verdade que eu fiquei sabendo que seu canal tá monetizado? Sim anônimo Sim anônimo É verdade que seu canal tem super chat? É verdade já temos um donate Auuu Auuu Bicho esse lobo tá rouco? Esse lobo tá rouco? Esse lobo tá meio estranho isso aí hein Fred Flores? É What a hell Tem que formar bastante metes pra surpresa Se você pegava uma arma lá dentro primeiro e depois você pegava metes Se o bicho quebrar isso daqui Pronto Você lembra quem que fez a doação, a doação, a doação, a doação que doou o primeiro donate pra você? O Ficaires Alguma coisa assim É Ficaires? Isso Auuu Muito obrigado se você está vendo esse vídeo Se você estiver vendo esse vídeo Ficaires comenta aí É É nóis irmão tamo junto Família Fred Flores tá crescendo hein Fred Tá Caraca moleque Cadê o baú? Que brabo Tá em cima Nossa Continua em cima, sobe aí Tá em cima Verdade Galera onde vocês moram tá calor porque aqui tá Nossa Quarenta e três graus galera Tá muito quente Ô Fred Eu fiquei sabendo aí que quando bater dois mil inscritos A anônima vai aparecer no canal, é verdade? É verdade What a hell Vai ter o anônimo anônima e o Fred Flores? Vai Essa anônima tá querendo roubar o meu lugar Fred Eu também percebi isso Eu também percebi isso Tô vendo isso Fred Será que ela quer o meu lugar? Será? Nossa Olha só a anônima Posso ir lá pra surpresa? Qual que é a surpresa? Você esqueceu? Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Da surpresa né Ah pra onde você tá indo? Uma moeda roxa? É What the hell Por isso que eu tava farmando bastante É porque você tem que fazer um quadrado Você vai ter um shieldinho né? Caracas Fred Caíram? Ai Ah não Já foram todas E aí? Top, top, top Você já tá subindo pro level 139 É Deixa eu tentar pescar alguns peixes Forma bastante aí Vaza daí Porque eu não estou na 6 Se eu fosse você voltava depois pra lá Porque você só tá com uma arma Não tem local de pesca Galera se você chegou até aqui Vendo o Fred Flores estarem pros 37 melhores da partida Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Anônimo Enroscou o disco Fala É... Ver... Pera Deixa ela no sol Porque cê tava prestando atenção nela Aqui no sol Nem dá pra perceber Acabou o sol É verdade, nem dá pra perceber Antes, quando tava o sol Nem dava pra perceber Que o corpo dela é azul Ó, você deixou Ó, caixa de munição Você não tá vendo as coisas direito Aí Fred Ali, volta Tá nas suas costas Você mudou a sua sense? Não, por quê? Opa, tem alguma coisa aí A munição tá voando O Max no final da partida Faz uma diferença tremenda, hein? É Só que você viu que você tá sem arma, né? Então Se eu fosse você, eu ia lá pra Alameda Mas tem cara lá Ué, e daí? Você não vai ganhar com uma R verde, né? Tem cara que ganha Tentar achar uma Uma cingarda aqui Já vacilou tudo aí, né? Acho que não tem mais nada Não, mas você já andou tudo por aí Já lembro Pega isso aí, leva lá Leva o coisa Tá dura Opa, um picante Opa, um picante Tá tudo de madeira Opa, no poço Aí, a moleque Ugi-ugi Tá tudo de madeira Opa, um picante Tá tudo de madeira E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Caraca, você já tá entre os 15 melhores, hein? É. Tem um caminhão de nervos, se não me engano, aqui perto. Ah, eu acho que esse caminhão aí já era. É, eu quero pra caminhão tá aqui. É, de algum dia você imaginou que ia bater mil inscritos? Mil pessoas? É, porque você ia ter mais de mil amigos no YouTube? Não. Caracas, hein? Foi difícil, Fred? Um pouco. Por quê? Porque pra bater os meus inscritos... Você deixou um picante lá atrás, né? Uhum. Porque a gente antes não fazia live. Naquela internet a gente tentava fazer algumas lives, né, Anônimo? E outra pra gravar os vídeos demorava uma hora pra... Pra lançar. Uma hora. Demorava de quatro, cinco horas pra... A um dia. De quatro a cinco horas a um dia. Nossa, era muito tempo. Sofreu demais, né? A gente deixava de madrugada pra carregar o vídeo. Né, Anônimo? Que tristeza, não. Não. Opa, chegou alguém aí, ó. Infelizmente chegou. Eita, eu vou vagar daqui. O cara querendo acertar a gaia aqui em mim. Você viu que abusado? É o bim. O cara abriu o dock. Olha o loot ali no chão. Opa! Help! Você viu a mira do cara? O cara? Por isso que eu não gosto de usar a fenda. Mas você viu a mira do cara? Eu vi. Meu? Queria ter essa mira também. Childinho. E bora lá pra essa partida, Fred. Essa partida tá nas suas mãos. É você e mais nove. Uma forma de azul. Nossa! Tiraram os bolos já também, olha. Não quer fazer um experimento social? Não. É que eu ia me fingir... Porque eu ia colocar default. Quando a gente vai fazer um experimento social, é que tem que ser desde o começo, né? É. E os caras não abrem. E os caras não abrem. E os caras não abrem. Então já acabaram os presentes também. Então, infelizmente, eu acho que eu já. Nossa, Fred, você tá entre os nove... Essa tá em roda presa, essa aí. Você já tá entre os nove melhores. Nossa, as três caminhonetes tá com roda presa. O cara que se quer atirando em você veio daí. Ah, é, mas eu tô indo mais para o meio dessa aí. Ah, Fred, tá acontecendo aí. Um. Tomara que o drop já caiu. Tá, ele não caiu, não. Nossa! Nossa, help! Acho que aqui é a garra do Wolverine. Fred, eu vou sair mais cedo do que tá brincando, não. Fred, é um motorista. Ih, acabou. Anônio. Diga. Sabia que existe um mural que se chama motorista da galera? Sério? Você tem que ter metros per... É tipo um Uber. Ah, é? Você tem que ter metros percorridos com alguém, com algum amigo, algo assim, entendeu? Sério? Vamos fazer esses nós dois jogando junto? Eu já... Eu já... Só falta um. E é muito difícil. Por quê? É, acho que é 101 mil metros. Então, vamos fazer um dia aí você jogando. É. O que você acha? Dá pra gente pegar só a loot de... De... Abre o baú. Só a loot de galão de gasolina. Aham. E a gente fica percorrendo. É isso aí. Até a gente morrer. Top, hein? O anônimo. Então vai ficar fundo já. Foi. Uma vez, anônimo. Eu matei o Wolverine. Ah. E tava lá. Dar sacode. Eu falei, ué? Ele tem capanga? Eu fui lá, todo bobão, dei o sacode. E eu tava com dois de vida. Não. O Wolverine não se levantou sozinho e me matou? Que raiva, hein? Que raiva que eu fiquei. Eu imagino. Ô, pede a você mais seis, hein? Os caras não abrem. Isso é bom. Pelo menos a gente já vai pegando mais. É. É isso aí. Acho que ninguém caiu aqui em pântano. Também tô achando que não. Por causa do Wolverine. É. Mas o Wolverine costuma ficar aqui também. É porque o Wolverine não dá medo, né? Óbvio. Nossa, não dá. A gente tá aqui no Brasil. A gente dá um tiro no Wolverine lá na China. Em dois segundos ele já tá aqui no Brasil. Ó, caiu gente aí que já abriu. Então a gente vai ter cara embaixo. Aqui. Não. Não. Bom mesmo. Caracas, olha o tamanho da safe. Minúsculo. Galera, se você chegou até aqui, o Fred é entre os sete melhores, deixa o like. Se inscreva no canal. E ativa o sino na moral. Cuidado se for achando que é um cara e seu Wolverine. É, daí eu toco o buggy-uggy. Bom, já toco o de madeira mesmo. Ó o cara aí. Eita, esse é. Esse cara aí é como vocês são. Então. Deu pra perceber nos segundos que a gente ficou com ele. Outra árvore. Em cima, fecha em cima. Outra árvore. Outra árvore. Vixe, vai ativar safe O que que eu vou fazer? Meu filho, você pode ficar aí, o tempo que você quiser E o cara das garras do Wolverine está aqui É você mais cinco O cara está aí, perto da árvore ali, está vendo? A quebrada vai quebrar essa árvore vendona aí O que? É que toda vez que você dá o primeiro dano, ele já perde Já perde é o que usa É o que usa É? Uhum Esse daqui é exagerado Pode ter tomado dano que foi Já constrói a Disney Pede, vaza Ai, 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 quase Quase, hein? Tem um monte de cara aí, você viu, né? Viu Ela ficou picante e vaza daí Faz seu jogo, faz seu jogo Você não pegou a dose dele? Não Não teve tempo, senão eu ia morrer pra safe Entendeu? Deve ser perdido lá por coisa, pra poder rirar um pouco mais da sua vida Com o que? É o teu jogo É o teu jogo Um cara por trás Já tá aproveitando da minha base, olha a impressão minha Já tá aproveitando da minha base, olha a impressão minha Fecha essa porta aí, lembra de... Da bala do alvo É Vai! Ah não Bom Fred, tá bom, isso acontece Eu gostei do vídeo de você Também Então é isso galera, um abraço Um abraço do Anônimo Um abraço do Fred Floyd Valeu Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau